Na moral, parceiro, na moral, que raiva que eu tô desse Vitor Pereira, eu odeio esse cara, eu olho pra cara dele, me dá ânsia de vômito, pá, vai tomar no cu, parceiro, porra, ganhamos do Fluminense 2x0, porra, dá pra ir jogar com o time titular tranquilo, porra, bota os melhores em campo, caralho, aí ele faz uma confusão no caralho, bota Vitor Hugo de volante, bota não sei quantos zagueiros, aí fica tomando sufoco de um time que tem um centroavante, que tem corpo de vendedor de pipoca, vai tomar no cu esse Vitor Pereira, odeia esse cara, porra, com todas as minhas forças, eu odeio ele, porra, que cara maluco, psicopata, só faz merda, porra, tá bagunçado o time do Flamengo, time do Flamengo fica mais perdido que segue suruba dentro de campo, vai tomar no cu, que ódio desse cara, maluco, ódio da cara dele, ódio!